É água boa, é água limpa, é água pura, quem tem tecnologia é quem pode garantir. É mais saúde, é qualidade de vida, é pureza garantida que hoje chega por aqui. As caixas d'água mais inovadoras do Brasil estão chegando à nossa região, Aqualimp. Descubra a tecnologia e qualidade que conquistaram a América Latina e outras regiões do país. Aqualimp, mais e melhor água. É pureza garantida que hoje chega por aqui. Amém.